Além de ser uma das personagens mais populares e queridas pela comunidade, ela também tem uma história muito interessante, incluindo o início da treta com a Terra Ômega, nossos inimigos. E hoje eu vou contar pra vocês tudo o que sabemos sobre ela. Então se prepara pra mais um episódio da história de Valorant. Fala pessoal, como vocês estão? Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Lellas, e essa é uma série em que eu conto a história detalhada de cada agente do Valorant. E como eu disse, hoje falaremos da JET, a décima agente a se juntar ao protocolo. Seu nome verdadeiro é Sun Woo Han. Ela é uma radiante nascida na Coreia do Sul e possui poderes de manipulação do vento. E isso inclui todo tipo de manipulação, seja voar, flutuar, acelerar rapidamente pra qualquer direção com seu famoso dash, e até mesmo atirar coisas, como facas, por exemplo. Essa habilidade gera uma mobilidade incrível pra ela, sendo conhecida por surpreender seus inimigos com a sua rapidez. E além de ter esses poderes incrivelmente fortes, ela ainda destaque no grupo com sua mira afiadíssima, considerada uma das melhoras de todo o protocolo. É uma mistura de cinismo com toxidade que, mano, só ela, véi, ela é única. Por ser incrivelmente poderosa e saber disso, ela prefere fazer as coisas do seu próprio jeito, sem depender muito da equipe. Bem parecida com o Phoenix nesse quesito. E essa imensa confiança passa a se ar de soberba, como se ela não ligasse pra ninguém e só fizesse o que desse na telha. Mas a verdade é que ela se importa, sim, com seus aliados. Ela só não sabe bem como demonstrar isso. Antes de se juntar ao protocolo, Jet costumava ser uma chefe de cozinha e trabalhava em um restaurante na cidade de Seul, capital da Coreia do Sul. Ela vivia uma vida normal quando, acidentalmente, causou uma tempestade de vento que destruiu esse restaurante. E nesse player card dá pra ver que foi realmente imensa. Tipo, ela literalmente criou um furacão. Com esse incidente, ela foi forçada a fugir de lá e acabou entrando no protocolo depois. Provavelmente, a notícia dessa tempestade foi parar nos jornais e acabou chegando no ouvido do Brim e da Sage, que foram investigar e acabaram recrutando ela porque viram que ela tinha potencial. Apesar dessa história ser bem fechadinha, nunca houve uma confirmação de que realmente foi ela que causou esse furacão. Inclusive, ela nega, diz que não foi culpa dela. Porém, rapaziada, é muito conveniente que um furacão surja do nada, no meio da cidade, exatamente onde ela trabalhava, e ela não tenha nada a ver com isso. Então assim, eu não sei se lá na frente vai rolar um super plot twist que inocente ela, mas hoje a gente presume que essa alegação dela de não ter culpa ou é porque ela fez sem querer ou porque ela não teve outra escolha. Se é que isso é possível. E se ela já vivia nas escuras depois desse furacão, tudo piorou depois do incidente de Veneza, que foi quando ela se tornou foragida de verdade. Eu já postei um vídeo sobre isso aqui no canal, mas caso você não tenha visto, o incidente de Veneza foi a primeira investida da Terra Ômega na Terra Alpha. Basicamente, a Jet Ômega foi enviada até a Veneza Alpha, na intenção de plantar uma Spike e roubar uma quantidade de radianita que estava armazenada lá. O Phoenix Alpha, o nosso Phoenix, foi até lá pra tentar impedi-la, mas acabou sendo superado por ela, e conseguiu cumprir sua missão. O resultado foi que a explosão da Spike jogou a cidade de Veneza pro ar, e ela virou tipo uma ilha flutuante, que depois passamos a conhecer como Ascent. Obviamente que uma catástrofe desse tamanho ia ser notícia no mundo inteiro, até porque não é uma coisa que se vê todo dia. E com imagens da Jet e do Phoenix circulando pelos jornais, os dois foram acusados de terrorismo e se tornaram foragidos. O negócio é que não era a Jet, era a outra Jet. Mas como ninguém sabia sobre a Terra Espelho, nem da existência de um clone de cada pessoa da Terra, a nossa Jet que foi acusada. Eu fico imaginando ela chegando no tribunal e se explicando pro juiz. Não, então, é que eu sou inocente. Na verdade, quem fez aquilo foi um alienígena que se parece exatamente comigo. E como isso com certeza não ia colar, ela foi obrigada a se esconder e viver isolada da sociedade. E não é como se ela tivesse aceitado isso de boa, não. Ela é bem com essa situação. Se liga nesse áudio que ela enviou pro Brinston. Brin, o Brin falou pra eu me esconder de novo. Só que não dá mais. Não importa quantas vezes o Cypher tenha que apagar minha cara da internet. Eu vou viver como todo mundo. Mas eu sou nova. Eu devia estar por aí, vivendo minha vida. Eu só quero comer num restaurante ou curtir uma corrida matinal sem precisar de disfarce. Por que eu tenho que me esconder que nem criminosa se eu não fiz nada? Seul, Itália... Nada disso foi culpa minha. Se aquela merdinha lá da Ômega tivesse me deixado em paz... Se ela pode sair por aí no mundo dela, também vou sair por aí no meu. É, dá pra ver que ela não é muito fã, né? Da sócia dela da Ômega. E por falar nela, a Jet Ômega foi a agente do outro mundo que mais apareceu em cinemáticas. Já nas primeiras três cinemáticas do jogo, ela apareceu em todas. Em retomado, Yoru acaba matando ela, mas não de forma permanente. Tanto que ela aparece viva em Revelações. Provavelmente por conta da Sage Homem, que reviveu não só ela, mas a Viper e o Cypher também. Eu explico melhor sobre isso no vídeo da Sage. Então se você não tiver visto, é só clicar aqui nesse card pra você assistir depois. Uma outra aparição dela é na Pearl. Ela ganhou uma estátua em sua homenagem. Pra quem não sabe, diferente daqui na Terra Alfa, lá na Terra Ômega, os agentes são vistos como super-heróis. E no spawn dos defensores da Pearl, temos algumas estátuas que foram feitas pra homenagear os agentes que salvaram a população de alguma catástrofe. A Jet, por exemplo, protegeu a cidade de Lisboa de uma enchente e salvou a vida do cidadão. Aqui nesse player card dá pra ver ela usando seus poderes pra conter a água e abrir espaço pras pessoas escaparem. Poético, né? Na nossa terra ela mata milhares de inocentes, mas na dela é a heroína do povo. Talvez seja novidade pra alguns, mas com certeza não pra todos, que a Jet é a queridinha da Riot. Pra quem não sabe, pessoal, a Riot tem seus preferidos, aqueles agentes que sempre aparecem mais que os outros. Seja nas cinemáticas, cards, sprays, enfim. Como eles não são bobos nem nada, eles pegam os bonecos mais populares entre os fãs e usam pra vender o jogo. E eles fazem questão de explorar 100% da Jet nesse sentido. Afinal, ela é uma das personagens mais populares. Se não há mais. Pra vocês terem noção, rapaziada, uma vez fizeram um levantamento de quantas aparições cada agente tem nos cosméticos do jogo. Pegaram todos os cards e sprays desde o lançamento do jogo e contaram quantas vezes cada agente aparece. E, mano, é bizarro. A Jet é líder disparada, com 50 aparições, sendo o segundo lugar a Killjoy, com 37. Tudo bem, a Killjoy foi lançada depois. Afinal, a Jet veio com a beta. Mas se liga na lista completa. Outros agentes que também vieram na beta, como o Viper, Cypher e Breach, possuem muito menos. Só a Jet tem mais que esses três somados. O Sova, coitado, tem 14 aparições por quase 4 anos de boneco. Vocês teriam noção? A Neon, que lançou dois anos depois dele, tem 23. Isso é quase o dobro. Outro exemplo do favoritismo da Jet é a quantidade de vezes que ela aparece em cinemáticas oficiais. Duelistas, ela aparece. Dualidade, aparece. Retomada, aparece. Aquecimento, aparece. E Revelações, também aparece. Simplesmente a rainha da cinemática. Isso porque eu nem estou considerando 500 Lomedown, que é literalmente um videoclipe exclusivo dela. Não foi um trailer de lançamento. Eles simplesmente escolheram ela para ganhar uma música e um clipe exclusivo. Sem nenhum motivo aparente. Se isso dá favoritismo, eu não sei o que é. Eu até entendo que personagens populares como ela ganhem mais destaque. Até porque isso gera dinheiro para os caras. E tudo bem, afinal, eles são uma empresa. Só que eles podiam deixar um pouquinho menos escancarado, né? Porque chega a ser paia com os outros agentes. Deixando de lado essa parte tóxica da personagem, a Jet é uma garota super extrovertida e com um coração gigante. Isso faz com que ela se dê bem com todo mundo do protocolo. Tipo, ela consegue ser amiga de todos. A única exceção é a Fade, que não é amiga de ninguém. Ai, estou com fome. Mais alguém aí, tá? Almoço na casa do Brinston. Vai, Oro. Divide um pouco do seu gel aí. Nada segura o meu cabelo nesse monte de... Tô desesperada. Ô, Killjoy. Acha que dá para melhorar minhas adagas? Tipo, botar uns lasers, GPS? Hã? Só umas ideias. Por questão de idade e maturidade, ela acaba sendo mais próxima dos agentes mais jovens. Como o Gecko, por exemplo. Desde que ele entrou para o protocolo, eles se deram muito bem e se tornaram parceiros de comida. Ô, Gecko. Nosso rango ainda está de pé? Naquele lugar novo? Tica, já tô lá. Bora juntar os bons de garfo. Outra pessoa com que ela também se dá bem é com a Neon. Como ambas têm habilidades relacionadas à velocidade e movimento, rola uma disputa amigável entre elas. Tipo, uma rivalidade. Aí, Neon. Se liga. Vento, raio, dá pra criar uma tempestade. Parece bem perigoso. Tá, bora lá. E por último, a pessoa com que ela mais tem intimidade, que é o Phoenix. Até onde sabemos, eles são melhores amigos, sempre provocando e incentivando um ao outro. Ô, não estraga essa carinha bonita, Phoenix. Ô, foi mal, gatinho. Só que existe uma parcela da comunidade que acredita que exista algo a mais entre eles. Como um namoro, por exemplo. Talvez pelo fato da gente chamar o Phoenix de gatinho e bonitão, a galera deve ter pensado, tipo, hum, tá rolando um flerte ali. Então, eles criaram um chip chamado Firestorm, que significa Tempestade de Fogo. Que é basicamente a junção dos dois, né? Vento e Fogo. Várias artes e desenhos foram feitos dos dois e provavelmente é o segundo chip mais famoso do jogo. Perdendo só pra Killjoy e Haze, o famoso Nanobomb. Pra ser sincero, eu não sou muito de ficar shippando personagens e nem acho que esse Firestorm venha a se tornar algo de verdade. Não é porque a amizade deles é bem sólida, não é porque a gente chama ele de bonitão que ela tem interesse nele. Eu mesmo acredito que ela fale assim por conta do Phoenix se achar o bonitão. E aí virou, tipo, uma piada interna entre eles, sabe? E a gente tem esse jeito de brincar. Ela faz isso com o Yoru também. Mas como o Nanobomb começou com um chip de internet e se tornou canônico, nada impede que eles se tornem também. A última coisa que eu preciso mencionar antes da gente finalizar, pessoal, é o dossiê da Paige sobre a Jett. Nele, ela menciona todas as vezes que a Jett fugiu quando as coisas complicaram, como em Seul e em Veneza, insinuando que ela foi covarde. Paige também diz que ela não pode fugir da opinião das pessoas, principalmente aqueles mais próximos a ela antes desses acontecimentos, como sua família e amigos. Imagina como os pais dela devem ter se sentido ao ver sua filha sendo acusada de terrorismo por ter matado milhares de inocentes. O quão horrorizado eles devem ter ficado. Pensa como a Jett se sente, sabendo que as pessoas que ela mais ama sentem vergonha e desprezo por ela, pensando que ela não passa de uma assassina. Esse é o ponto fraco dela. Por que eu tenho que me esconder que nem criminosa se eu não fiz nada? Nada disso foi culpa minha. Se aquela merdinha lá da Ômega tivesse me deixado em paz... E por ter perdido tudo e não ter mais ninguém, o Valorant se tornou sua nova família. Por isso ela zela tanto por eles. Pessoal, com isso a gente encerra a nossa cobertura completa sobre a Jett. Eu queria já de antemão pedir imensas desculpas pela demora pra postar esse vídeo. Era pra eu ter postado ele antes do recesso de fim de ano, só que acabou atrasando, eu viajei e aí enrolou tudo. E eu sei que a frequência de vídeos tá baixa. Tá bem abaixa do que eu gostaria que tivesse. Vocês têm me cobrado muito pra eu postar mais e atualizar mais vocês da Lorde. E eu acho isso incrível. E eu fico muito feliz que vocês queiram assistir meu conteúdo. Então eu juro pra vocês que eu vou fazer de tudo pra aumentar. Eu não sei como eu vou fazer isso ainda, mas eu vou dar um jeito, eu prometo. Queria dizer também que nós tivemos nossos dois ganhadores do sorteio de 1.200 VP. Foi o Caio Aranha 31 e o Beats Guy. Pra quem não sabe, toda última live do mês eu faço um sorteio de 1.200 Valorant Points. Ou o equivalente disso em outros jogos. Então se você quiser participar, é só ir lá no site roxo, pesquisar meu nome e dar uma exclamação de sorteio no chat. Lá tem todas as informações que vocês precisam. E o melhor de tudo é que é totalmente de graça. Não precisa ser sub, nem gastar dinheiro de alguma forma. Só de assistir a live você ganha. Então não perde essa oportunidade, corre lá agora que pode ser que eu esteja ao vivo pra gente trocar uma ideia. No mais pessoal, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Vocês sabem o quanto esses vídeos dão trabalho pra ser feito, então não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos. Eu vou ficando por aqui, um abraço do Mano Lelas e até mais. Como o Gecko, por exemplo. Como o Gecko, por exemplo. Desde que ele entrou pro... Como o Gecko, por... Como o Gecko, por exemplo. Desde que ele entrou pro protocolo, eles se tornaram super amigos. Como o Gecko. Como o Gecko, por exemplo. Como o Ambas... Como o Ambas tem habilidades relacionadas a... Como o Ambas tem... Como o Ambas, como o Ambas tem habilidades... Como o Ambas, como o Ambas... Transição... Tá, agora a seriedade. Como o Ambas... Como o Ambas tem... Transição... Então... Então eles criaram um chip Firestorm, que é basicamente a juntão... Transição... A... Conhecida... Conhecida... A... Sua personalidade... Provavelmente... Peraí... Tô aqui sem folga agora. Transição... Antes de... Antes... Antes de se juntar... Antes de se juntar ao protocolo... Dá uma travadinha, né? Vamos de novo. De novo! Antes... Antes de se juntar ao protocolo... Eu não estou se importando mais! Antes de se juntar ao protocolo... Jete costumava ser uma chefe de cozinha... E trabalhava em um restaurante... Na cidade de Seul... Capital da Coreia do Sul. Tá travadinha, né? Vamos de novo. Ah... E... Comecei a fazer aquecimento vocal... Você vira? Pra... Tipo assim... Melhorar a voz... Pra acabar tão rápido... Mas não... Não fez efeito ainda. Transição... Tchau!